Em relação, assim, na verdade, em relação aos atendimentos, né, eu tô iniciando também agora, né, nessa área e a minha proposta inicial, assim, como eu não tenho espaço, né, ainda, é ir nos, em direto nos pacientes, né, ou clientes, né, como queriam chamar, na residência. E o que que é o recomendado, depois de cada sessão, intervalo de quantos dias, quantas vezes na semana, assim, pra eu já deixar bem transparente, assim, pra que o paciente tenha um bom resultado? Seria, assim, no mínimo duas, três vezes na semana, ou uma vez na semana o resultado daí vai retardar, ou já uma vez na semana é muito espaçado, aí já não vai dar aquela sintonia pra bom resultado, assim, no tratamento. A periodicidade da terapia. A periodicidade da terapia, aquela que eu indico pra vocês é fazer uma vez por semana, é um período clássico, uma vez por semana, é bem adequado uma vez por semana. E eu vou dizer o porquê. Por que que a terapia precisa ser feita? Precisa não. Eu, na minha concepção, o ideal é que ela seja feita uma vez por semana. Porque a terapia em nosso corpo é como se fosse abastecer um carro. Quem de vocês tem carro aí? Levanta o dedinho. Quem de vocês tem carro? Então, vocês sabem que, pelo jeito que vocês andam, né? Vocês sabem que a cada X dias vocês precisam abastecer o carro, senão o carro vai parar no meio da rua. Não tem jeito. E a terapia tem essa característica também. No caso, pra eu, Roberto, eu gosto de abastecer o carro toda semana, antes que ele entre na reserva. Então, toda semana eu vou no posto e encho o tanque. Esse tanque me dá combustível pra eu andar, rodar a semana inteira. Agora, se eu for precisar viajar, obviamente eu vou gastar mais combustível. Mas se eu for ficar na cidade, pra lá, pra cá, fazendo corre-corre da semana, famílias, mercado, tá? Uma vez por semana abastecer o carro é o suficiente. Na terapia, funciona da mesma forma. A terapia tradicional, trivial, o ideal é uma vez por semana. Aí, na semana seguinte, o cliente vem, ele ainda, o efeito da terapia ainda não entrou na reserva, não tá no tanque da reserva da terapia, ele ainda tem combustível, você coloca mais terapia e aí ele avança. E o legal da terapia é que vai chegar um determinado momento em que o tanque permanece cheio, que o tanque não desce. Chega um momento da terapia, que você abastece tanto, obedece essa métrica que você começa a viver e ele não abaixa. Quando ele começa a querer abaixar, como você já aprendeu como eu, terapeuta, já ensinei como eu, terapeuta, tô ensinando pra vocês ou quando eu ensino meus clientes? E aí E aí Obrigado.